Seu presidente, senhores deputados, deputadas, mas eu quero iniciar essa minha fala e dizendo as contradições. Agora, eu queria que o deputado Moisés Diniz estivesse aqui, para dizer para ele agora, a bola está com você, Moisés. Porque há poucos dias teve o senador Arthur Vigílio, do PSDB, que veio tentando implantar esse novo horário na Amazônia Legal. E ele disse para a oposição, agora a bola é de vocês. Agora eu quero dizer, agora a bola está com a base do governo. Porque esse deputado, que foi infeliz, que eu também não concordo com essas palavras dele, mas ele é da base do governo. Agora a bola está com vocês, do governo. Porque quando foi o senador Arthur Vigílio, do PSDB, lá do Amazonas, que não tem nada a ver, o deputado Moisés Diniz disse que o problema era nosso. Mas enfim, eu não concordo, quero deixar aqui também o meu repúdio a respeito desse pronunciamento do deputado federal do PSDB, lá no Capixaba. Enfim, mas... A gente fica aqui, passou agora há pouco aqui o deputado Tchê, da base do governo, dizendo que não tem um médico ortopedista em cena madureira. A base do governo não falou. Agora há pouco vem o outro deputado da base do governo aqui, o deputado Gilberto Diniz, denunciando o prefeito lá de Mané Urbano, que também é o prefeito lá da base do governo. É da base do governo. Então, quem está dizendo aqui são os próprios deputados da base, denunciando a base mesmo. Mas o que eu quero falar agora na tribuna, seu presidente, é aqui, colocando aqui, eu como líder da bancada do PSDB, o deputado Donald também, o deputado Luiz Gonzaga, nós fizemos aqui um documento e estamos encaminhando para o nosso presidente, senador Sérgio Guerra, dizendo para ele do nosso repúdio, que é tentando implantar, que o senador Arthur Vigílio está tentando implantar na Amazônia Legal. Diz de passagem que isso aí já foi uma ideia do senador Tião Viana, que as pessoas do Acre não concordam, vinha agora há pouco de um manifesto que teve ali no mercado, muitas pessoas revoltadas, com esse horário que o senador Tião Viana já implantou, e com esse novo horário que eles estão tramando lá em Brasília. Isso não é correto, tem que ter mais respeito com o nosso povo. Se quer implantar esse horário, que se faça um trevisito, para que a população possa escolher democraticamente. O que não pode é querer colocar o horário de agora abaixo, que as pessoas agora, as crianças acordam às 5 horas da manhã, que agora vai passar a acordar às 4. Esse horário que o senador Tião Viana implantou, o governo coloca esse horário e eles mesmos mudam, deputado Donald. O próprio governo do Estado mudou, lá em Sena Madureira, as crianças entram na aula às 7h30. Quem mudou isso aí foram os colégios, esse novo horário para as crianças estudarem. O próprio governo muda o horário. Coloca uma hora a mais, depois... Uma hora a menos, depois coloca mais meia hora a mais. Ele mesmo cai na contradição desses projetos malucos que acontece lá por Brasília, que o senador Tião Viana trouxe para o nosso Estado. Então fica aqui registrado. Nós estamos mandando hoje o deputado Donald, o deputado Luiz Gonzaga, para o nosso presidente, o senador Sérgio Guerra, para ele ver o que está acontecendo no nosso Estado. Muito obrigado, seu presidente. Obrigado, seu presidente.